Entra por aqui, pô! Entra por aqui, moço! Boiola mesmo! Boiou uma lontra ali? Eu quero pegar um peixe! Peguei a ideia essa! Pegou? Peguei! Cadê? Pegou matando! Já era! Fui embora! Tem mais, hein! Olha, pulou por cima! Desgrameira! Tomei uma agora, hein! Menino! Nossa Senhora! O povo que não entrou dentro da boca de curina! Grande! Vai dar uma grande aqui! Faz mesmo! Tá longe! Ah, nunca acredito não! Menino! Ah não, tem que pegar um peixe de mão, moço? É, tem que rebarreiro, pô! Tem que rebarreiro! Vai embora tudo! Vai! 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 Aqui não vai fugir não! Aqui vai vir! Vamos pegar! Vê se tem um pouco que eu tô pegando aqui! Pegou! Ah, deve ter pegado! Piaba! Piaba! É uma piaba que pode soltar! E matriz ainda! Olha só o tamanho! Rapaz, cadê? Deixa eu pegar essa piaba! Deixa eu ver! Olha a matriz, pô! Olha o tamanho, galera! Essa piaba! Olha ali, pai! Pegou o que de bom! Pegou o que de bom! Pegou o que de bom! Acho que essa bicha aqui vai desovar com a feira! Tomara, hein! Pegou a teada do Sampini? Você queria? Queria! Olha quem dá de bom para a outra gente e ela saiu! Ai, porra! Vamos ver ela! Não, não! Não, não! Eu quero levar a rádio lá dentro do poço não para não ficar polido! Para não ficar polido! Eu vou usar de peixe lá dentro! Nossa! 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 Carada essa! Eu balei aqui a praia, velho! Vamos gravar! Pegar a folha! Menino! Olha! O que? Olha! Olha! Que linda! Nossa! Bonita mesmo, hein! Como mais não, como? Como não! Deixa eu dar a teada! Que linda, cara! Olha o que você veio lá! Olha lá! Foi embora! Coringa, Rodrigo! Coringa! Vai! Coringa, Rodrigo! Coringa! Coringa! Olha! Olha! Essa aqui que é a minha, Coringa! Olha! Vou te descer! Você quer? Dei a sua! Já você deixou morrer! O que me deu foi dar essa! Foi eu! Pegou lá em casa, né? É! Olha! Olha só! Que tilápia linda! Quer essa machuca essa pequena? Vou vim aqui de noite pegar ela! Que hora você dorme, Coringa? Que hora você dorme, Coringa? Não dorme, né? Não dorme não, né? Rapaz! Rapaz! Que coisa linda, cara! Olha! Bruta! 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 Beleza! Mostra ela para cá aí! Mostra só! Aí, garoto! Rapaz! É lindo demais, moço! Vazou! 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 Vazou muito No final! Vazou todo aquele peixe? Titlapa! Podemos deixar aqui do Brokatum! Do Brokatum solta para lá! Ó! Estamos aqui! Esse estamos aqui. Coloca aqui para soltar plan스, hein? Passa aqui para soltar para sortras para soltar, hein? Seleção de peixes! Você quer ajustar tudo para dentro? Pode! Deixa eu voltar aí! Oh! Vai do jovem! Madrinha Você não gosta de peixe? Acabou de comer um agora Piaba rosa Piaba rosa? Piaba branca Será que ele tem peixe no buraco? Vamos ver quem desce Vamos lá ver Deixa eu ver se eu pego alguma Mas tá cheio aí Rapaz eu peguei uma grande aquela hora aqui Olha cara Rapaz eles vão pulando Cadê aquele buraco? Tem um buraco aqui menino que faz medo Aqui achei! Peguei uma grande Essa não escapa não De mão gente Maneiro que é de mão A pregada é grande também tá? A pregada é É pra arregaçar Eu vou pegar um de mão agora A pregada não é brincadeira não Olha Oi Oi Ah rapaz Quem pega de mão é eu moço Cadê? Pegou? Peguei Dá uns 3, 4 quilos Cadê os buracos? Acabou Tampou de peixe Tampou de peixe aqui tem Acabou Aí debaixo tem muito Aqui? Aham Tampi Aqui ó Primeiro que eu vou pegar Vamos lá pro Júlio Vamos voltar lá naquele buraco de novo Olha Trem bruto Pega de mão Que que é isso? Piau Olha o tamanho do piau É uns 10 quilos Carinho de mão aí ó Piauzão Aí galera ó Tamanho do piau Pegou o que? Aí ó Tô falando com você? Tô partindo pra ir de novo Só foi eu sair de lá galera Tá vendo? Você me tirou do ponto só pra pegar ele Ih monstro Qual é a coringa? Ô pai Peça do lado de cá moço Pra cá que você vai pegar o peixe pra fazer uma moqueca em casa É Não sei o que aí Nossa Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Cadê o bicho? Toma, caro Toma! 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 Olha o tamanho do monstro rapaz ele tirou eu daqui só para pegar o bicho moço que lindo cara o brinde mais galera só eu que não pego mesmo hein o jibudão o menino é outro aí ó vai sair para sair que a coentra lá tira aí nossa Coringa o rapaz bem que você falou em só tem testudo só monstruoso gente mais um do Coringa aí ó olha só olha a situação do peixe a coisa mais linda você soltou com nada aqui Coringa tudo que o Coringa soltou aí ó filhote você comprou como é que foi você buscou no lugar vai dar um queque hein o da S Bergamini aí não dá essa e agora vamos pescar ou não vamos agora não vamos pescar oi será que pega ainda que que você tava arrumando lá eu tava trabalhando adubando meu café hoje é isso aí galerinha e até o próximo vídeo aí já tiramos peixe e agora vamos partir para a próxima aventura aí beleza fui